A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos recebendo aqui, temos o privilégio de receber aqui o nosso Bispo Auxiliar, Dom Teodoro Endes Tavares, que já esteve aqui no Janela Aberta, mas encontrou um tempinho na agenda para neste final de ano vir aqui nos fazer uma visita e nos conceder essa entrevista. Muito obrigado, Dom Teodoro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite para você. Boa noite para os telespectadores. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui no programa e à sua disposição. Muito bem. O senhor já está há algum tempo aqui conosco? Já está ambientado em Belém? O calor, a chuva? Você viu que não tem chovido tanto? Vai começar a chuva agora. É. De vez em quando chove bastante, mas posso dizer que me sinto assim já bastante adaptado à realidade geográfica, eclesial. Vou conhecendo as paróquias, a nossa equidiocese, as comunidades, as pessoas. E tem sido para já uma experiência muito boa, muito positiva. Antes de o senhor ser bispo, o senhor já foi padre, serviu como padre numa diocese do Amazonas. Já trabalhou numa cidade aqui da região amazônica. Então, o senhor entende um pouco isso que eu falei, que é um desafio fazer uma evangelização na nossa região, em que há centros urbanos concretos, grandes, com as problemáticas de toda a cidade grande, mas há também cidades muito pequenas, há populações ribeirinhas, há comunidades indígenas. Então, a evangelização é muito importante, mas ela precisa reconhecer essa diversidade, doutor Doutor. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Bem, a realidade que atualmente estou, onde eu me sinto inserido, e concretamente aqui na Arquidiocese de Belém, nós temos uma grande metrópole, com desafios próprios, de grande cidade, e ao mesmo tempo, a Arquidiocese tem também as ilhas, há mais de 40 ilhas que fazem parte da Arquidiocese de Belém. Além disso, temos ainda mais algumas comunidades, das ilhas que pertencem, juridicamente falando, à Diocese de Abaitituba. E Dom Flávio pediu que nós dessemos assistência pastoral a essas comunidades. Um apoio, né? Uma ajuda. Exatamente. Pela proximidade geográfica dessas comunidades, em relação a Belém, facilita muita coisa, e para a vida das pessoas, elas estão muito mais distantes da sede da Diocese de Abaitituba. E Dom Alberto e eu, nós conversamos, vendo a possibilidade, então, de dar essa assistência missionária a essas comunidades, e é o que a gente tem vindo, então, a fazer, desde o mês de agosto, que eu comecei, então, a visitar essas comunidades da área pastoral Baixo Acará. E já fiz duas visitas, e depois nós também tivemos ainda um outro encontro com as lideranças dessas comunidades aqui em Belém, no centro paroquial São Gil da Cidadeu. E, além dessa área pastoral Baixo Acará, temos também as outras duas paróquias mais rurais, a paróquia de São Francisco de Assis, e também a paróquia Nossa Senhora da Conceição das Ilhas. São comunidades muito diferentes, a dinâmica, o dia a dia dessas comunidades, a vida das pessoas, enfim, os desafios são outros, digamos, da realidade urbana e daqui da nossa grande Belém. Que desafios o senhor tem encontrado mais importantes para enfrentar, para ser capaz de preparar pessoas para ajudar na evangelização? Porque, claro, o bispo, a gente fala, auxilia, coordena, mas ele precisa dos catequistas, dos agentes de pastoral. Como é que o senhor está trabalhando isso para capilarizar o trabalho de evangelização? Então, antes de mais, eu quero dizer que eu não faço esse trabalho sozinho, né? É. Somos uma equipe, ou a gente está procurando formar uma equipe, e vai ser mais estável para atender a essas comunidades. Começo por dizer que, em relação às paróquias Nossa Senhora da Conceição das Ilhas e São Francisco de Assis, essas paróquias têm um dos seus párocos, né? O padre José Reinaldo, que é o pároco de São Francisco, em Cotijuba, portanto, ele ainda tem o vigário paroquial dele, o padre Jair de Mundo, e a outra paróquia, Nossa Senhora da Conceição das Ilhas, o pároco é o padre Jonas, e tem também o vigário paroquial, que é o padre Luiz Fernandes. E, então, essas duas paróquias, poderíamos dizer que elas têm já uma... Uma certa estrutura. Já, muito, muito, sem dúvida, muito melhor, né? E a região do Baixo Acará, que antes era atendida pelos capuchinhos, e depois, devido à impossibilidade de eles continuarem a dar essa assistência religiosa, quero reconhecer e dizer aqui, inclusive, que acho que fizeram um bom trabalho, mas, como não puderam continuar, então, daí também a solicitação do Dom Flávio, para que a gente pudesse atender essas comunidades. E, ali sim, há a necessidade, então, de formar uma nova equipe pastoral. Então, a gente tem dialogado com os iáconos aqui da nossa arquitiocese de Belém, para ajudarem também nesse trabalho. E há, também, missionários da novas comunidades, Mar Adentro, Cimento do Verbo, que também costumam me acompanhar nessas visitas e pastoragem a essas comunidades. Os desafios são vários. A gente encontra, desde comunidades, claro que há algumas que estão mais bem estruturadas, outras menos, e algumas já têm uma liderança mais forte, e têm muito mais opções em termos de trabalho, catequistas. A gente tem comunidades que têm até ministros, extraordinários da Sagrada Eucaristia, com capelas, outras, e ainda não têm a celebração da palavra ou do culto regularmente aos domingos. Eu acho que é muito importante que todas as comunidades celebrem, valorizem o Dia do Senhor, e não sendo possível a celebração da Eucaristia aos domingos, e pelo menos que haja celebração da palavra. E a fé vem da escuta, da pregação, da escuta da palavra. É preciso que todas as comunidades, então, valorizem realmente a celebração da palavra, o encontro com o Senhor, que também acontece e que se faz presente na comunidade, que se faz presente através da palavra, que é proclamada, que é meditada, e que deve ser vivida comunitariamente, além de outros problemas que essas comunidades também têm e que devem também resolver. Então, esse, portanto, eu vejo a necessidade, então, de criar condições para que essas comunidades ganhem o ritmo e o hábito normal da celebração dominical, valorizar o Dia do Senhor. E, na medida do possível, nós também iremos visitar essas comunidades com maior regularidade, com maior frequência, para que também recebam apoio e até para valorizar, concretamente, a celebração da Eucaristia. Eucaristia. Repare que, um dia, em um desses encontros, um dos comunitários disse, a dado momento, que aguardavam por mais de um ano a visita de um padre. Quer dizer, eu quero crer... É muito tempo. Também, isso para mim foi uma surpresa. Acho que, normalmente, isso não acontece, mas ela disse isso. Portanto, significa que, efetivamente, isso aconteceu. Nem sempre é possível. Cá está um dos grandes desafios da nossa realidade aqui da Amazônia, em termos de... Se citar mais vocações. De evangelização, sim, a necessidade de ter mais vocações, mas também a questão das grandes distâncias, a dificuldade de acesso e de comunicação também a certos lugares. Então, esse é um desafio concreto e nós, eu quero crer que agora, com a formação de uma equipe missionária, itinerante, que nós vamos poder dar uma assistência a essas comunidades com maior regularidade. Mas também existem outros problemas, outras dificuldades, que pelo menos as comunidades costumam dizer e até se queixam, pelo menos em algumas comunidades que a gente visitou. Além, essa questão de isolamento geográfico, em muitos casos, dificuldade de comunicação, e a questão da captação da água potável e do saneamento básico e, inclusive, a questão também da saúde. A educação também, muitas vezes, deixa a desejar. Então, nós também trabalhamos nesse sentido e, sobretudo, no que diz respeito ao saneamento básico, à captação de água potável para essas comunidades e temos vindo a dialogar com a Caritas para que nos apoiem nesse trabalho e porque têm feito uma experiência até muito bonita e louvável. um projeto muito interessante. Fizemos, acho que, dois programas sobre essa questão do sanitário ecológico, da água potável na população das ilhas. É muito interessante. Muito, muito interessante. Porque dá dignidade, você se sente, a comunidade se sente valorizada, sendo capaz de produzir a sua própria saúde, de produzir também o seu próprio alimento. Isso é importante também na evangelização. Absolutamente. Resgatar a dignidade humana. Exatamente. Sobretudo, a começar pela água. Água e vida. Água é um bem essencial. Então, inclusive a gente sabe que a maior parte das doenças, que em geral essas comunidades ribeirinhas ou as pessoas que normalmente afetam essas pessoas são doenças oriundas do problema de água. Exatamente. Doenças parasitárias, tanto que são provenientes da água e daí também até a preocupação que todos nós devemos ter, quer dizer, não é uma preocupação até só da igreja, acho que é sobretudo do próprio governo, enfim, do Estado. É questão de saúde pública. Exatamente. Agora, o senhor colocou uma coisa interessante daquela pergunta ou da resposta daquele senhor que disse que há um ano não tinha um padre para celebrar uma missa, não havia celebração dominical. Quanto à sede da palavra de Deus, quanto à sede também dos sacramentos, isso desperta nas pessoas, nas comunidades, também deveria despertar o desejo de se tornar um missionário, porque viveu agora o documento de Aparecida na cabeça, que ele nos diz que todos nós devemos ser missionários. Exatamente. uma missionariedade que não está restrita ao sacerdote, restrita ao bíblico. Muita gente ainda pensa assim, é só se tiver o padre. A comunidade também precisa ajudar a este sacerdote, precisa ajudar a arquidiocese. O que eu quero dizer com isso, catequistas, pessoas que se disponham a fazer a pregação, pessoas que se disponham a reunir o grupo de casais, pessoas que se disponham a fazer a sua própria, ter a sua própria autonomia no sentido comunitário. Isso o senhor tem percebido? Graças a Deus. Posso dizer que, inclusive, esse trabalho que a gente está fazendo nas Ilhas, eu tenho recebido muita solidariedade da parte das pessoas que até perguntam com bastante interesse, que têm um carinho muito grande pelo povo e das comunidades das Ilhas. Gente que reza, por exemplo, que manifesta a sua solidariedade através de outros gestos e concretos. Eu me lembro um dia, nós estávamos fazendo uma, estamos restaurando, reformando uma capela aí na comunidade de São Benedito. E, por exemplo, um dia, nos encontros com os diretores da oração, que aconteceu aqui em Belém, e lá na Cé Catedral, e eles, por iniciativa deles, resolveram fazer uma coleta para ajudar na construção dessa capela, por exemplo. Acho que foi uma coisa muito espontânea, muito livre. Tem muita gente que reza, alguns leigos também que nos acompanham em algumas viagens, e a própria nossa imprensa também tem feito a cobertura das atividades que nós vamos realizar nas ilhas. Acho que tudo isso também é uma forma de comunicar aquilo que vai acontecendo, é uma forma de a gente mostrar a nossa solicitude pastoral com esse povo que é um povo simples, um povo humilde, mas um povo generoso, alegre, que nos acolhe com o coração aberto, que nos evangeliza realmente pela sua simplicidade, pela sua humildade evangélica, e eu acho que isso é muito bonito, isso é viver aquilo que realmente a parecida pede de uma igreja em estado permanente de missão, em que todos nós somos discípulos missionários, e cada um procura fazer na sua parte. Além disso, percebo também que muita gente que abraçou e que vai abraçando esse projeto Igreja Belém em Missão, também demonstra interesse e até se oferece também para colaborar, indo, quem puder ir, no momento possível, e rezando ou dando outra forma de colaboração. É bonito ver uma comunidade crescer. Sem dúvida. É bonito você chegar num lugar e ter um pequeno embrião e de repente ali você joga a palavra, começam a aparecer as pessoas e como o povo é generoso, como o povo tem sede, como diz aquela música do Padre Zezinho, tem sede do pão, tem sede da palavra, é muito bonito ver essa comunidade crescer. E esse contato que a gente tem feito com essas comunidades, a gente percebe a alegria do encontro com as comunidades, com as pessoas. Eu me lembro quando fomos no dia 4 de novembro, nós fomos estar na comunidade de Maracujá e levamos a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Quer dizer, foi um momento assim... Um acontecimento. Realmente. Foi um acontecimento. Uma senhora assim, muito emocionada dizia que, mas não acredito no que estou vendo, aonde poderia eu ir, aonde que eu poderia imaginar que um dia iria receber em minha casa, aqui nesta comunidade, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. receber uma visita do bispo e das pessoas que nos acompanhavam também nessa viagem, enfim, foi uma coisa muito bonita. A emoção das pessoas chorando de alegria, de felicidade, quer dizer, isso realmente é muito bonito e marca, isso evangeliza realmente, deixa uma mensagem naturalmente. Então, devo lhe dizer também que há uma outra forma de comunicação que a gente procurou e... criar para valorizar e até facilitar mais a interação com essas comunidades das ilhas, que foi um programa radiofônico Entre Nós, o nome do programa é Entre Nós, e que nós transmitimos semanalmente às quintas-feiras e das duas às três da tarde na Rádio Nazaré FM. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o programa Entre Nós, para que a gente possa conhecer um pouco e quem não conhece pode sintonizar na 91.3 a nossa Rádio Nazaré FM e acompanhar o programa Entre Nós. Estou entrevistando aqui o nosso bispo auxiliar Dom Teodoro que está falando sobre evangelização na Amazônia. A gente vai para um rápido apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré hoje tratando do tema evangelização na Amazônia. Estamos recebendo o nosso bispo auxiliar Dom Teodoro Tavares que está coordenando diremos assim ou participando diretamente deste projeto desta ação importante da arquidiocese de Belém. No bloco anterior ele mencionou que faz o programa realiza um programa aqui na Rádio Nazaré FM Entre Nós que vai ao ar todas as quintas-feiras das 14h às 15h onde ele aborda o que temos que abordar neste programa do Antônio Adoro? O programa é um programa de evangelização então nós achamos por bem ter assim um espaço de comunicação que privilegie de forma especial as comunidades exílias normalmente devido à dificuldade também de comunicação com elas e eu até diria para trazer assim para o grande público e o dia a dia dessas comunidades e para que as pessoas também saibam o que vai acontecendo regularmente nessas comunidades em termos da vida normal também da vida da igreja das comunidades e destacando sobretudo o que de mais importante vai acontecendo nessas comunidades e então um dos blocos do programa é exatamente eco das comunidades nesse sentido mas nós também temos um bloco importante que é o momento em que nós falamos da palavra de Deus então a palavra de Deus é em destaque e que a gente procura refletir sobre a liturgia da palavra e particularmente nós procuramos meditar sobre o evangelho do domingo seguinte portanto para que as comunidades pensamos sobretudo nos catequistas nos dirigentes do culto para que tenham subsídios para poder trabalhar exatamente uma chave de leitura de interpretação enfim algumas orientações gerais sobre o evangelho particularmente que nós em geral a gente proclama o evangelho faço referência às leituras às três leituras que normalmente nós proclamamos no fim de semana para na assembleia então e ao mesmo tempo dando-se um destaque especial ao evangelho então e é isso que a gente procura fazer nesse bloco palavra de Deus em destaque lembrando também aquilo que diz o santo padre na sua exortação sobre a palavra de Deus na vida e missão da igreja a importância de a gente destacar a palavra de Deus colocar em destaque a palavra de Deus proclamar a palavra de Deus e fazer com que ela se torne acessível para todo o povo de Deus e então nós temos essa preocupação há também um outro bloco do programa que é um espaço e assim mais aberto para entrevistas e para assuntos mais relevantes da vida da sociedade ou também daquilo que diz respeito diretamente a essas comunidades e um outro bloco do programa porque são quatro blocos né que é mais um espaço para avisos também para as pessoas se quiserem mandar recados e pedirem assim uma música uma mensagem enfim assim é bem eu acho que está procura o programa procura ser um programa interativo né e pensamos nas comunidades das ilhas mas também não só e pensamos no grande público e aqui da nossa arquidiocese enfim aquilo que de mais relevante acontece na vida da nossa igreja nós procuramos também noticiar nesse programa interessante o quanto os meios de comunicação tem uma penetração e uma importância tão grande a gente por exemplo recebe muitas notícias dos programas que nós realizamos não só o janela mas de todos os programas da tv do rádio também tem um programa de rádio de como a gente recebe telefonemas das pessoas que acompanham e eu gosto de ressaltar isso porque é uma ferramenta importante na modernidade muito importante não é só o facebook não a gente precisa para essas comunidades também não seria também não seria muito se bem que daqui a algum tempo com a internet telefone sem feio essas coisas naturalmente através do celular dá para as pessoas se comunicarem conosco inclusive a gente recebe também ligações dessas comunidades muitas vezes durante o programa e eles muita gente escuta o programa até nós temos recebido cartas e telefonemas das comunidades aqui também da grande Belém e eu posso lhe dizer que já alguém me falou certo e que alguém de fora do país na Itália na Suíça e a gente recebeu assim feedback do o retorno podemos dizer assim do programa que alguém escuta através da internet e tanto para dizer que e até felicitando o programa isso não é mérito meu portanto eu trabalho de equipe o programa é apresentado inclusive por mim mas também tem a Leia Cristina que é da comunidade de Mara Dentro e também a Irma Carmen e na medida do possível também nos ajuda muitas vezes além das pessoas que costumam também nos colaborar conosco apoiando em outras áreas mais específicas e eles têm escutado então o programa isso é um incentivo aqui graças a Deus porque isso é uma ferramenta importante sem dúvida sem dúvida e não só estamos falando aqui da nossa digamos dessas comunidades que a gente atende mas e outras e os seses e igrejas locais aqui na nossa região e até de lugares mais distantes eu tenho recebido notícias e telefonemas enfim e-mails enfim de pessoas que escrevem pra mim dizendo que agradecem e bom procurando incentivar enfim damos parabéns a toda a equipe eu acho que a nossa rádio e Nazaré FM e o nosso meio de comunicação realmente funciona é uma bênção e quero até agradecer as pessoas que colaboram conosco e para a difusão e a transmissão da mensagem da salvação que nós procuramos viver e também anunciar através desse meio de comunicação social nesse período de final de ano o senhor está pensando num tipo de celebração de aproximação maior das festas litúrgicas que iremos celebrar porque é preciso se organizar também para convidar um padre para ir para atender tantas comunidades porque são muitas comunidades eu gosto de dizer que estão tão próximas de Belém mas ao mesmo tempo são tão distantes não é verdade? dá uma sensação que você precisa demora para chegar a dificuldade muitas vezes do barco são duas regiões muito próximas mas muito distantes num outro sentido então como é que o senhor está pensando em dar assim uma injeção de celebrações já que passam tanto tempo sem ter o padre né? celebrações o senhor está pensando num mutirãozinho assim de celebrações para o Natal para o Ano Novo confissões enfim nós estamos vindo a elaborar um programa de atendimento dessas comunidades e estamos andando a fazer o melhor possível de momento porque é certo que a gente começou o contato e o atendimento direto essas comunidades a partir do mês de agosto que eu quando fiz a primeira visita e depois bom depois de agosto entretanto houve uma pequena quebra entre aspas com a festa do sírio então nessa ocasião não podíamos visitar essas comunidades nós retomamos se bem que o senhor levou a imagem peregrina sim naturalmente mas já o senhor aproveitou o sírio já para um mote exatamente na sequência no dia 4 de novembro então nós fomos a fazer então a visita a comunidade de Maracujá que também quando a gente vai convida as outras comunidades vizinhas para se juntarem e participarem desse momento e que quando vou normalmente a gente celebra a Eucaristia faz uma reunião com os coordenadores com as lideranças e aproveita também para visitar as famílias enfim e ter um contato com as pessoas e das comunidades que não são propriamente líderes responsáveis dessas comunidades mas que fazem parte tem naturalmente todo interesse e gosto em falar comigo e eu também com elas então para mim é sempre cada viagem que eu faço para visitar essas comunidades para mim é um momento de muita alegria de muita felicidade é um dia é uma oportunidade de graça que eu tenho e me sinto realmente confirmado nessa missão que Deus me confiou e faço esse trabalho em profunda comunhão em sintonia com o Dom Alberto e que deu maior apoio também a esse pedido do Dom Flávio e trabalhamos realmente em comunhão e a gente sempre também comunica isso para as comunidades que é um trabalho de comunhão a igreja tem que ser isso mesmo é comunhão e participação então nós procuramos e também destacar isso pretendo e depois dessa depois dessa visita que eu fiz a Maracujá portanto a comunidade Maracujá em novembro e houve uma outra um outro encontro com as comunidades como disse já anteriormente no dia 26 de novembro que era mais um encontro de planejamento do ano pastoral e pensando já no próximo ano este ano pegamos já o barco em andamento enfim as coisas já assim numa fase já bastante orientada então só dá para atender os casos mais urgentes em termos de pedido por exemplo quando se trata de estar presente nessas comunidades nas épocas de festividade ou quando tem algum acontecimento mais relevante para o Natal e nós aliás estou me lembrando também que houve ainda uma celebração da Eucaristia na comunidade de Boa Vista em que foi o padre Luiz Fernandes foi lá celebrar com as comunidades também dessa área pastoral Baixacará que nós atendemos e ainda para aquela área pastoral e eu marquei a celebração no dia do Natal na parte da manhã Puxa, que legal Exatamente eu acho que essas comunidades merecem uma celebração certo e na ocasião do Natal e até porque aqui na em Belém digamos a nível das cidades da pastoral urbana digamos e nós sabemos que graças a Deus tem mais padres tem mais opções e missas não faltarão no dia de Natal com certeza Exatamente várias missas inclusive durante o dia e eu acho que o bom católico não passará não vai celebrar o Natal sem participar da Sagrada Eucaristia da Santa Missa Até porque os padres se eu não estou enganado podem celebrar um pouco mais de missas no Natal no dia de Natal Naturalmente sim Exatamente Eles têm esse privilégio neste dia E eu nesse dia então irei novamente à Ilha da Boa Vista porque tem a igreja matriz digamos ali da região fica ali e as comunidades pediram que a gente então fosse lá para essa celebração depois aproveitaremos para também conversar um pouco com as lideranças porque é sempre uma boa oportunidade a gente encontrar os responsáveis e planejar algumas coisas também já para o ano que vem continuar esse planejamento que nós já estamos fazendo depois disso irei celebrar na Ilha de Kumbu no dia da Sagrada Família no dia 30 deste mês é o que dá para fazer por enquanto em relação às outras ilhas ou paróquias rurais digamos nós temos padres no caso que vão organizar as celebrações e tenho certeza que eles o farão muito bem Eu não estou lembrado agora mas acho que faz 15 dias estava até na rádio e o Dom Alberto entrou ao vivo iria fazer uma celebração de Crisma numa destas comunidades recentemente houve algum já o fez na comunidade de São João Batista isso já aconteceu ah tá quer dizer também está sendo programado para 2012 e no próximo ano nós teremos mais atividades sobretudo um encontro um encontrão posso dizer assim? é nós pensamos fazer isso um encontro intersectorial um grande encontro com todas as comunidades pelo menos por regiões pastorais na medida do possível e haverá portanto curso de formação nós temos comunidades que continuam sem catequistas e há uma outra que isso é um desafio é um desafio sem dúvida nenhuma sem catequista sem catequista não dá sem catequese sem celebração da palavra aos domingos quer dizer isso nós queremos realmente mudar essa situação dessas comunidades que passam o domingo digamos em branco quer dizer o domingo não deve ser um dia de farra de lazer e não deve ser vivido assim de forma pagã eu acho que temos que valorizar o domingo os primeiros cristãos tinham consciência disso e diziam nós não podemos viver sem o domingo eu acho que isso continua válido para nós ainda hoje o dia do senhor exatamente e o senhor dos dias é verdade é verdade agora sobre a catequese também vocês estão pensando em fazer dar a formação às catequistas aliás já fizemos alguns cursos de formação com as lideranças mas a participação foi maior da parte das paróquias São Francisco de Assis Cotijuba portanto e da paróquia de Nossa Senhora da Conselha São das Ilhas que fica em Oteiro e aí nós fizemos dois cursos de formação com os dirigentes da palavra do culto e ministros extraordinários sagrada comunhão como é que é na evangelização da Amazônia na sua opinião os desafios para a evangelização na região urbana a gente vê que nas ilhas ou nas comunidades mais distantes mais distantes há esta questão de ausência de sacerdotes a necessidade de preparar catequistas mas nas cidades nós temos várias igrejas missas com maior quantidade catequistas não vou dizer sobrando que é exagero mas um número razoável cada paróquia tem porém evangelizar nas cidades exigem que desafios a sua opinião é bom há vários desafios na verdade é certo que há catequistas há lideranças formadas e muito boas graças a Deus eu vejo leigos e leigas muito empenhados na igreja fico muito feliz realmente de ver o interesse e a paixão que os leigos e leigas têm pela missão o gosto o compromisso que muita gente assume e isso até mim como bicho me interpela repara que encontrei no dia na ocasião do retiro que se fez para os que estão se preparando os missionários e missionárias que estão se preparando para participar desse projeto já estão participando podemos assim dizer do projeto Igreja Belém em Missão e estava lá uma senhora dona Ana de 91 anos de 91 anos participando desse projeto missionário Igreja Belém em Missão eu acho que isso é um testemunho que fala por si e a gente encontra esses casos né e ela não bom não haverá muita gente de 91 anos ainda com possibilidade enfim e saúde e disposição para e digamos ir no retiro participar do encontro de formação no fim de semana e aliás encontrei uma outra vez participando do encontro da SEBS né isso é um testemunho que é apenas um exemplo haverá outros mas para dizer mas para dizer que há efetivamente um compromisso da parte das pessoas além dos padres das irmãs mas os leigos que participam com muito interesse levam a sério levaram a sério realmente esse projeto e Igreja Belém em Missão e isso me alega profundamente agora há outros desafios da realidade urbana a questão da a dificuldade que nós temos em atender em preencher todos os espaços que vão surgindo e que exige a presença da Igreja o acompanhamento mais contínuo e personalizado e das pessoas atender a todos os pedidos que vão surgindo e isso é também representa uma dificuldade para nós mas acho que há interesse existe um projeto de diversão até da juventude e um trabalho de formação com os leigos e leigas que vão vai responder a essa demanda exatamente eu digo assim dessa overdose de informações que na região urbana nós temos isso várias informações que às vezes o cristão precisa saber qual é a informação que ele tem que escolher a mais saudável e a mais importante para a sua fé queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso mas daqui a pouquinho depois do nosso apoio cultural tomem um pouco de água e a gente volta daqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje recebendo Dom Teodoro Tavares Bispo Auxiliar de Belém que está falando um pouco para nós sobre a importância da evangelização na Amazônia na finalização do bloco anterior falava da overdose de informações que na região urbana ocorre muito muitas informações e às vezes o cristão não sabe ou fica confuso em escolher a opção cristã no meio de tantas informações mas o doutor o que o senhor acha dessa questão? Hoje mas isso é uma constatação não é só aqui acho que no mundo inteiro devido a até esse fenômeno da globalização na Europa então se queixam muito disso exatamente é preciso que as pessoas também saibam filtrar e ter assim um espírito crítico diante da da realidade atual e das várias propostas que são feitas para nós mas na verdade há há uma só proposta podemos dizer para nós do ponto de vista cristão é a pessoa de Jesus Cristo e cada um tem que realmente procurar fazer essa experiência de encontro pessoal e comunitário com Cristo e procurar ser coerente com essa proposta a que aderiu e eu acho que Cristo responde às nossas interrogações às nossas inquietações mais profundas sem dúvida e dá resposta portanto às nossas perguntas existenciais e agora importa que nós também tenhamos o discernimento e o espírito crítico para ver que não é qualquer proposta que se faz por aí sobre a pessoa de Jesus Cristo quem dizem as pessoas que é Jesus Cristo Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos naquele tempo aos seus primeiros discípulos essa pergunta ainda hoje nós poderíamos dizer é uma pergunta sempre atual pertinente quem dizem as pessoas por aí que é Jesus Cristo e o que que nós dizemos o que que você eu o que que nós achamos da pessoa de Jesus Cristo qual é o conceito realmente que nós temos de Jesus Cristo na nossa vida quer dizer isso é preciso que cada um daí também a importância dessa formação que a nossa igreja procura e dá proporcionar vários momentos a formação e não é só digamos teórica não é só você participar de um curso de repente há um encontro que acontece na sua comunidade na sua paróquia há um encontro e até há um retiro que é organizado para que as pessoas façam uma experiência de Deus de intimidade de comunhão com o Senhor e também Deus nos fala e muito nesses momentos e procurar constantemente aprofundar a sua fé não se contentar apenas com aquilo que eu aprendi no catecismo e quando ainda a gente fazia a primeira eucaristia e o acrisma e depois ficar por aí acho que este dever digamos faz parte do imperativo da fé e refletir aprofundar e conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo saber quem é Deus para que também nós realmente possamos amá-lo e servi-lo amá-lo e se liga exatamente o senhor falou uma coisa interessante que é a pessoa de Jesus Cristo certa feita acho que foi num multicom que realizamos aqui em Belém falávamos sobre marketing católico não me lembro exatamente qual era a palestra em si e muita gente dizia assim eu achei interessante a observação da religiosa que estava presente muita gente falava assim porque nós temos o maior produto o melhor produto para vender que é Jesus Cristo eu gostei porque ela falou uma coisa que eu concordo ela falou assim Jesus Cristo não é um produto porque as pessoas tem essa coisa é o maior produto é um copo é uma caneta é alguma coisa que você como se tivesse uma prateleira e você pudesse igualar ele está acima de qualquer coisa ele é o senhor da história é importante também a gente não entrar um pouco nessa questão porque o mercado hoje é tudo isso é produto é enfim porque o mercado interessa vender é vender exato mas para nós eu acho que é fundamental daí a questão da gente e procurar conhecer a pessoa de Jesus Cristo aquele que dá sentido a nossa vida nós conhecemos já desde os primeiros discípulos que o encontro com Jesus Cristo mudou a vida das pessoas e muda efetivamente eu não seria bispo não estaria aqui e não seria digamos a pessoa que eu sou se não fosse a graça de Deus o encontro que eu tive digamos experiência de fé com a pessoa de Jesus Cristo portanto aí a gente pode falar de Paulo que quando também fiz a experiência do encontro com Jesus Cristo disse já não sei o que Cristo que vive em mim quer dizer ele se deixou realmente plasmar completamente e se deixou transformar pela pessoa de Jesus Cristo nós conhecemos a história de Zaqueu nós conhecemos a história de Santa Cruz tantas conversões que aconteceram ao longo da história da igreja e que realmente foi fruto do encontro da experiência marcante profunda dessas pessoas com Deus então eu acho que isso faz diferença o senhor tem estudos sobre diálogo interreligioso e ecumenismo sei que o senhor está participando do conselho amazônico de igrejas cristãs apesar de não haver ainda nada tão concreto do qual o senhor possa falar mas qual a importância nessa questão da evangelização de a gente ter abertura para um diálogo interreligioso para o diálogo ecumênico qual é a diferença de ambos muitos telespectadores não sabem eu queria que o senhor falasse sobre isso por favor o ecumenismo é a busca toda iniciativa todo esforço em prol da unidade das igrejas cristãs o diálogo interreligioso situa já entre o cristianismo e as outras religiões mas eu acho que é fundamental é essencial é uma questão podemos dizer assim incontornável hoje viver a fé tendo uma postura ecumênica ninguém hoje hoje melhor dizendo hoje ninguém e uma pessoa que leva a sério a sua fé e que queira realmente ter uma postura construtiva dentro da igreja e até na sociedade não pode ver isoladamente a sua fé ignorando os outros ou menosprezando ou até excomungando os outros o pluralismo religioso é um fato incontestável então daí a necessidade de da gente ter um espírito aberto não é defender aqui um sincretismo não é que tudo vale mas a necessidade de eu inclusive aprofundar a minha fé ter assim firmeza e convicção naquilo que eu acredito realmente e espírito aberto para dialogar a fé também tem essa dimensão dialógica Deus dialogou conosco Deus se faz próximo de nós e dialoga conosco como amigos essa postura e essa atitude fraterna amiga aberta para com os outros aceitar conviver com o diferente isso é fundamental quer dizer nós temos que ver isso não como uma fatalidade propriamente mas acho como uma postura correta que devemos ser como cristãos católicos e a igreja e o magistério da igreja tem repetidas vezes e se pronunciar nesse sentido da gente o santo padre e através dos seus escritos e já isso já vem do concílio Vaticano II aliás as iniciativas em favor da unidade a oração pela unidade dos cristãos e outros documentos que surgiram depois do conselho Vaticano II vão nessa linha de apelar que nós cristãos procuremos colaborar com as iniciativas em prol do ecumenismo em prol da unidade dos cristãos e repare que uma das principais causas da guerra no mundo pelo menos isso é dito e aceito por muitos críticos que uma das principais causas da guerra no mundo é a religião é verdade infelizmente infelizmente em nome de Deus se faz guerra é São Paulo dizia bom Cristo não está dividido então a busca da unidade é um desejo que já vem de Jesus Cristo que rezou pela unidade dos cristãos e deseja que nós vivamos unidos e sejamos a expressão da unidade de comunhão para que o mundo também creia o concílio Vaticano II diz que a igreja é o sacramento universal de unidade e de salvação portanto e bom diz isso em relação à igreja católica mas eu acho que a igreja de Jesus Cristo ela deve testemunhar todas as igrejas que se dizem cristãs devem dar testemunho de unidade de comunhão entre os membros do corpo de Cristo a gente tem tido muitos avanços nessa questão do diálogo interreligioso no ecumenismo a gente vê de fato uma discussão um debate de pessoas amadurecidas na sua fé que conseguem suportar o outro mas em contrapartida a gente ainda tem um desafio do fundamentalismo o fundamentalismo não seria uma doença no sentido de doença religiosa no sentido de impedir com que a religião até tenha a sua eficácia porque vai vai de encontro a toda proposta religiosa que é a paz radicaliza radicaliza quer dizer radicaliza se você não concordar comigo então vocês devem ser eliminado quer dizer isso hoje numa sociedade até de direito e democrática democrática de direito exatamente quer dizer isso hoje é inconcebível quer dizer não podemos cortar as pessoas porque não estão de acordo conosco aquilo que dizia Voltaire quer dizer eu posso discordar em absoluto eu discordo em absoluto por exemplo de tudo que você diz mas defendo o direito que você tem para o afirmar até a morte quer dizer é assim parece um pouco radical mas é para mostrar quer dizer a necessidade que nós temos de conviver com essa diferença e nós não somos iguais somos diferentes embora nós todos devemos procurar construir a comunhão a unidade isso é muito importante e que tenhamos essa postura mas vejo que o que devemos assumir como seres humanos e como católicos concretamente e deve ser essa postura a segurança na fé essa postura mais grande da sua fé não tem medo de dialogar de forma nenhuma de forma nenhuma e o diálogo ajuda as pessoas dizem até é de lugar que as pessoas entendem então eu acho que esse diálogo também nos ajuda a crescer facilita a convivência entre as pessoas e todos nós devemos ter essa atitude mais pacífica e pacificadora diante da sociedade dentro da igreja até entre nós nas famílias nas comunidades dentro da nossa própria igreja e perante a sociedade sabe um fato curioso onde a gente encontra muita gente de outras religiões e que participam até ativamente e festejam é no sírio por exemplo sabe que o sírio é eminentemente católico no sentido de festa de concepção mas você vê que o sírio ele tem esse poder ecumênico isso que eu quero dizer manifesta exatamente esse rosto mais ecumênico por assim dizer porque a gente vê pessoas de todas as sensibilidades de todas as idades e unidas congregadas e a maioria naturalmente por causa rezando ali em torno da imagem da nossa senhora enfim rezando agradecendo a Deus pelas bênçãos e graças alcançadas mas também muita gente que vem que se calhar não é propriamente de volta ou de volta a nossa senhora mas que por causa desse acontecimento as pessoas também se confraternizam se abraçam se reconciliam quer dizer isto é ecumenismo isto é realmente realizar o ideal da unidade da comunhão da aproximação entre as pessoas é isso que Deus quer também de todos nós para terminar doutor eu queria que o senhor falasse um pouco rapidinho como é que o senhor se sentiu neste sírio seu primeiro sírio assim de uma forma solenemente falando como bispo já passamos mas já estamos vivendo porque a diretoria me diz que eles acabam mal acabam de acaba o recírio já começa o trabalho do sírio do ano que vem então podemos falar rapidinho sobre isso como foi o senhor se sentiu neste sírio foi uma experiência muito gratificante eu realmente o sírio superou todas as minhas expectativas não ouvia falar do sírio mas não sabia que iria ter a graça de poder participar dessa festa realmente maravilhosa que é o sírio do Nazaré e fiquei realmente admirado de ver a capacidade de organização e também do povo do povo paraense que realmente protagoniza essa festa eu acho que eu mesmo me 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 muito muito feliz e muito próximo das pessoas nas várias posições que nós podemos realizar e por onde passamos no centro aqui da cidade de Belém nas periferias da cidade também a pressão fluvial depois eu ainda tive ainda a graça de fazer essa experiência e lá com as comunidades das ilhas quando nós fomos lá na no Baixo Acará portanto cada um se manifestando e de uma forma muito particular mas muitas vezes também assim como igreja como povo de Deus como devotos e de volta a Nossa Senhora e eu acho que foi uma grande demonstração de fé um testemunho de de muita devoção e de fidelidade também a Deus e eu acho que isso é um testemunho para nós para o mundo que também começa a conhecer e ainda cada vez mais agora a festa do Círio de Nazaré e acho que o povo o povo do Paranense dá de parabéns para nós foi realmente uma benção a realização dessa festa bom Teodoro agradeço a sua participação no programa de hoje sucesso parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando sucesso no próximo ano que já está para chegar sei que o senhor tem muitos trabalhos a realizar como bispo quero agradecer realmente a sua participação que eu sei que a sua agenda é lotada agradeço a deferência ao nosso programa agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje nós vamos receber a benção do nosso bispo auxiliar eu que agradeço a oportunidade de estar aqui quero também agradecer a todas as pessoas que de alguma forma eu represento neste programa e que trabalham comigo e na equipe de pastoral no trabalho que a gente realiza aqui na cidade e no interior agradeço também a forma tão amiga fraterna do Dom Alberto para comigo também do Dom Vicente dos pares dos leigos e leigas das irmãs consagrados e consagradas enfim das pessoas que Deus tem colocado no meu caminho e que tem me ajudado muito a realizar a minha missão como bispo aqui então peço que Deus fonte origem da benção e da graça da missão e abençoe e guarde e proteja a todos e a todas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém